Fala pessoal, tudo bom? Aqui o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Então antes de tudo, já se inscreve no canal e deixa o like no vídeo e também compartilhe e ative o sininho de notificações pra ficar sempre ligado nos meus vídeos, tá bom? Hoje vamos falar do Amor, Sexo e 30 Velhinhas. É o novo filme picante da Netflix, vamos conhecer. Apostando firmemente em suas produções originais, a Netflix estreou recentemente em seu mais novo filme Amor, Sexo e 30 Velhinhas, com uma trama envolvente e muito sedutora. O filme promete arrebatar os assinantes gigantes do streaming, chamado Netflix. A trama do novo longa-metragem da Netflix acompanha a saga de quatro amigas inseparáveis, que vivem praticamente com irmãs. Dividindo suas rotinas e seus segredos, a amizade que parece inabalável começa a se romper depois de um tempo. Os 30 anos chegam como um verdadeiro desafio entre o quarteto das amigas, quando as amigas tomam rumos diferentes. Uma gravidez vem à tona, e o que seria o motivo para celebrar e comemorações, acaba se tornando razão para uma série de conflitos chocantes. Com mistérios e segredos do passado batendo a porta e com a amizade abalada, o grupo de amigas precisa e precisará enfrentar desafios para se manterem unidas. Afim, uma amizade consegue durar até mesmo com segredos chocantes e obstáculos difíceis. O que vocês acham? Tá gostando, né? Tá gostando da indicação? Então não esqueça de apertar o joinha no like aí que é muito importante, né? Vamos mais falar sobre o amor, sexo e 30 velhinhas. Baseado no livro de The 30 Cauldre Scritur, por Angela McWalk, o novo filme chegou ao catálogo da Gigante dos Streamings, sob a direção geral de Stephanie Zizani. O longa recebeu o cineasta Salamina Mozesi como a produtora. O elenco do filme lidera pelo grupo de atrizes compostos por Terence Bridget, Lunga Xabalala, Loizo McDowd, Clementine Moisine, além disso, entre outros atores como Anthony Oziami e Eminati Sebeco. Completamente o catálogo das produções. O filme Amor, Sexo e Tenta Velhinhas já está disponível na Netflix, você pode ir lá e assistir. E é hoje a indicação do Sobretudo é esse filme. Se você gosta de filmes picantes, gosta de filmes sedutores, gosta de uma trama de amizade, que tem uma aventura no meio, você vai gostar desse filme. Esse filme vai cativar você. E lembrando, esse filme é para pessoas com maiores de 16 anos, é uma trama que envolve romance, suspense e outras coisas misturadas muito boas. E também é o filme de 1 hora e 46 minutos. Então, você não precisa perder tempo e pode ir lá, correr no Netflix e assistir esse filme. E também, não se esqueça de se inscrever no meu canal, que é muito importante, se inscrever, apertar o dedo no like e também ativar o sininho de notificações e deixar um comentário, falando aqui, um comentário positivo, se você gostou do meu vídeo ou não, tá bom? E também vou deixar uma playlist chamada de vídeos do momento. Lá vai ter vários vídeos de filmes, de séries e você pode verificar várias indicações minhas lá naquela playlist, tá bom? Muito obrigado aqui ao canal Sobretudo. Até o próximo vídeo. Sobretudo.